Música It's time! O que eu tava falando? Peraí, eu perdi. Uma questão de uma geógrafa inglesa. Sobre o comércio internacional, sobre o regime internacional do comércio... Perdão, ficou feio. Os judeus foram expulsos da Arábia Saudita. Não, não foi da Arábia Saudita. Corta de novo, Johnny, desculpa. Ai, volta porque eu estou confundindo, eu vou gravar de novo essa parte. Onde eu apago essa coisa toda? Não, começa aí de novo. Começa aí de novo. Mas assim, como não é nada decorado, vai sair diferente. Papai Noel recompense todas as aulas que vocês tiveram que assistir ao longo do ano. O grande presente venha no ano seguinte, o grande presente de Natal, venha no ano seguinte com a aprovação desse concurso. Eu tenho certeza que é uma coisa que vocês querem muito. 2015, eu sei que foi para todos vocês um ano de grande crescimento pessoal, muito esforço, muitos estudos. 2016 também vai ser, mas 2016 eu tenho certeza que vocês já vão começar a colher os frutos de todos esses esforços. E aproveitem agora as festas de final de ano como momento de relaxamento. Eu sei que é muito difícil, eu já passei por isso várias vezes, muito difícil conseguir se desligar, mas vocês também precisam disso. Eu acho que é importante recarregar um pouco as baterias. Estamos aqui, portanto, para coletivamente, aqui do Sapiência, te dar aqueles desejos todos de boas festas, de bom ano novo, de ótimo Réveillon, que 2016 seja a melhor coisa em 15, e tudo aquilo mais que você já está acostumado a ouvir. Pessoal, eu queria deixar aqui uma mensagem positiva para vocês. Cada amanhã é uma nova oportunidade de construir um novo futuro. O pessoal aqui do Sapiência está aqui para ajudar você. Você virar um diplomata, você para o Instituto Rio Branco, e depois para lá para o Camaraty fazer um excelente trabalho. Que 2016 seja o ano da tua vitória. E conte conosco, nós estamos aqui para ajudar você a alcançar o seu sonho de ser diplomata. Um momento de tempo para te desejar um feliz ano novo e uma vida maravilhosa ainda a caminho. Um feliz Natal, um excelente ano novo. Descansem bastante, aliás, nesse período de férias, nesse período de descanso. Vocês merecem, aliás, foram guerreiros que lutaram o ano inteiro para realizar esse sonho do CACD e vão continuar em 2016 buscando esse sonho e contando conosco do Sapiência em direção a esse objetivo que vocês têm. Estar em contato com a família, estar em contato com esse espírito, né? Mas acho que o ponto mais importante, acreditem no objetivo de vocês. Tenho certeza que vocês vão chegar lá. Muita luta, muita força, muita garra. A vida é bela, eu mereço sonhar. Então a gente tem essas duas tarefas, de novo. Coragem, força. Descansem, relaxem, divirtam-se, boa viagem para quem for viajar, boas festas e, claro, um ótimo 2016. Então um feliz Natal e um próximo ano novo. Boas festas, um ótimo Natal, excelente ano novo. A gente tem uma série de outros encontros para discutir esses temas. Volta. E ano que vem tem mais. Descansem, aproveitem essa época aí para recarregar as energias, leiam o que quiserem, façam o que quiserem e aí ano que vem vocês voltam firmes e fortes para continuar. Tenta aproveitar para botar a cabeça em um lugar, para se aproximar da família, para se aproximar das pessoas que você gosta. E que em 2016 você consiga recomeçar a caminhada com serenidade, com a cabeça tranquila. No ano de 2015 foi um ano cheio de angústia, cheio de ansiedade, mas vai deixar a gente com a certeza de que 2016 vai ser muito melhor. Vamos lá. Boas férias, aproveitem. Se joguem aí, tá bom? Até ano que vem. Tchau. Quero agradecer muito a todos os funcionários que dão sangue, que fazem parte dessa equipe, né? Que produz com tanto carinho, entrega um resultado com tanto carinho com cada aluno. Eu quero agradecer imensamente também a nossa equipe de professores, que também dá o sangue, que vem aqui gravar. Às vezes não é fácil dar aula para a câmera, a gente tem que pegar no pé do professor. Ai, cadê aquela aula? Cadê aquele material? O material é errado. E principalmente, agradecer a cada aluno, a cada leitor da revista, a comunidade sapiente como um todo, que fizeram o sonho se tornar realidade. Porque sem vocês, nada disso teria o menor sentido. Então, a minha mensagem é muito obrigada por vocês também terem feito parte do meu sonho, da realização do meu sonho. Muito obrigada, porque eu acho que esse tempo de Natal, ele é um tempo também de olhar para trás e de agradecer as coisas boas, não só pedir coisas melhores para 2016. Então, muito obrigada nesse tempo de agradecer. E vamos em frente. Estamos juntos rumo à aprovação em 2016, ou então a chegar pelo menos um pouco mais perto da realização dos seus sonhos em 2016. Estamos juntos nessa batalha. Um grande abraço para cada um e a gente se vê no ano que vem. Tá joia? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri